Guarufama TV 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 E eu tenho que chamar também o meu amigo, o meu irmão, Cacá, que me deixou belíssima hoje. Cadê Cacá? Cacá, que é meu irmão, uma pessoa incrível que eu amo. Então, filha, fica aí. Então, vamos começar agora. Eu queria muitos aplausos para a minha equipe do Bloco da Alisa. Arrasou. Até o dia 15 de fevereiro ninguém dorme, Dereck, nesta pouca. Até o dia 15 tu vai emagrecer, a câmera é louca. E o meu homenageado do Bloco, meu marido, Paulo Roberto. Vira, meu amor, é pra você esse título. O meu homenageado do Bloco, Paulo Roberto, meu marido, minha vida. Vai ter que me gravitar hoje. A ilustre, você vai ouvir, tá emocionante. É bom de coisa. A filha da madrinha do Bloco, a Sambi e o Chiara Rocha. Aplausos para a minha raça. A mão saiu daqui. Olha, você não trouxe aqui a mão. Olha. Gente, a sua raça é linda. Gente, a sua raça é linda. Que esse corpinho de sereia. Cantora negra, preta e linda. Pra arrasar nos bolos. É raio estrela e lua. Manhã de sol. Meu manhã é abertunho. Bate um palma aí. Eu quero a minha musa internacional. Incrível, Antonella. A nossa corte pode ficar aqui do lado, viu, Yara? Não precisava ter saído, não. Agora, os dois apaixonados do Bloco. Yara, vem pra cá. Seu Paulinho e Lúcia, meus sogros. Por favor. Por favor. Gente, sabe por que eu dei um de apaixonados do Bloco? Porque hoje eles completam 37 anos de casados. E eu quero falar pra vocês... Cadê meu marido? Vem aqui. Aproveitar que eles fazem. Hoje eles estão completando 37 anos de casado. Eu vou ter que pedir a mão do filho de vocês em casamento. Só a mão? Ah, essa é a mulher de família. Eu te amo, amor. Fica aqui. Aritana Maroni! Aritana, eu te amo, viu? Cadê Paulo, da Big Bear? Nosso Rei Momo! Olha, gente, Paulo tem uma festa incrível da Big Bear. Só de ursos, não é isso? Só de ursos. Todos os ursos que tiver aqui, quiser participar, só falar com ele. A CKB! Maravilha! O nosso príncipe, Vagnino Martins, por favor! Nosso príncipe do Bloco! Maravilha! Que maravilha. Muito obrigada, gente. Eu tô surpresa. Nosso mascote. Oi, gente. Oi, menina. Eu dei de novo pra dela. É verdade. Então, nosso mascote do bloco, gente. Priscilinha, nosso mascote. E claro que eu não poderia deixar de homenagear o meu irmão, Cacá. Cadê Cacá, meu amor? Ela é embaixador do bloco. Ela é embaixador do bloco. Cadê Cacá? Cifilé, meu amor. Cadê Cifilé? Que a hora é de Cifilé, né, querido? Manu! Manu, a culpa é sua. Gente, foi ela. A culpada foi ela. Ela falou que você sempre montar o bloco. E foi atrás e procurou a inscrição. Ela fez tudo. Bicho, a senhora é batata mesmo. Aprendi com você, né? Vai com isso. Bateria. E a rainha o erra. E eu quero o menino da bateria, que ela quer o nosso. Entendeu? Tá? Niesio! Gente, Niesio, Moana, tudo eu sempre sou. Você é o nosso comandante, é. Claro que eu não poderia deixar de homenagear a nossa diva do Rio de Janeiro, o Lohaine. Até o Lohaine. Até o Lohaine. Tem família aqui hoje. Para com isso. Fica aí do lado. Agora arrasou, viu, gente? Mais uma diva. Você busca a minha... Agora sim, rumo aos tambores. Agora vamos receber o nosso rei do bloco. Com vocês, levanta a mão. Com vocês, Nain. Agora um dos tambores. Vamos receber ela, que é a diva. A gostosa. A rainha das bi. A rainha das bonas. Rita Cadillac. Essa aqui é a morela. Como é a morela? Como é a morela? Como é a morela? Não, essa aqui. É bom, bom. É bom, bom. É bom, bom, bom. Ai, voltou a coroa do príncipe e da princesa. Cara, é princesa, piada. Eu. Não, não tem mais idade pra ter coroa, mas tudo bem. Tá ótimo. É uma coroa do grupo, JVA. Gente, essa é a nossa corte do carnaval. Meu marido, por favor, aqui do lado. E vamos fazer aquela foto. Vamos, vamos. 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 O nome dela é Céu. Eu encontrei ela no dia. Só que ela faz umas horas. Vem que eu não faço com você. Vamos lá. É o cheiro da no corpo da mesa. Te ver. Vamos. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bambuco aí, mano. Isso, isso, do jeito que eu tomei na voz, tá? E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bambuco aí, mano. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bambuco aí, mano. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bambuco aí, mano. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bambuco aí. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bambuco aí, mano. Música Música Quando vim aqui, vim me assustar Mas eu te amo, eu sou desse pecado Ainda é o amor incrível, o legal E de graças a Deus, que é o amor de Deus Roda, roda, briga, roda, briga E passaram a mão na bunda, ainda não fui ninguém Roda, roda, briga, solta, roda, briga E escolta, eu sou do mar E se alguém passaram a mão na bunda Ainda não fui ninguém Ainda não fui ninguém